E aí gente, voltei para a gente finalizar o nosso conteúdo, mais um exercício complementar, vem comigo que nós vamos desenvolver ele agora, cuida! Bem, anteriormente eu fiz o exercício 8 da página 309, eu vou complementar com o complementar exercício 9, tá certo? Você vê aí que tem um desenhozinho, que é justamente o desenho que aparece no exercício, de duas forças atuando em um corpo, tá? Então você vai ter o seguinte, ele nos fala que essa medida F2, ela tem um valor de 50 N, certo? Essa medida tem esse valor, então tudo que ele nos pede é o valor da força 1 em N, porém, nós temos que ver também a questão do que vai ter de deslocamento e também ele te dá um tempo. Para que esse deslocamento e esse tempo, Nilson? É para você encontrar a aceleração. Encontrar a aceleração, como? Simples! Você vai encontrar pela função horária do espaço e do movimento uniformemente variado, que é espaço final, espaço inicial, mais velocidade inicial, tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Ah, Nilson, mas a questão não me dá valor de espaço inicial e velocidade inicial. Sim, realmente ela não me dá, mas ela fala que o deslocamento total foram de 20 metros. Então pode-se considerar que o espaço inicial foi zero, então posso cancelar esse espaço inicial, vou considerar ele zero. Assim como também a velocidade inicial, se eu comecei o movimento, então aqui também será zero. E esse tempo aqui, que está como é um produto do valor da velocidade, ele também vai embora. Então, o que fica para nós? Ficará o total do espaço igual a aceleração, tempo ao quadrado, dividido tudo por 2. Tranquilo? Bem, agora nós temos que encontrar o valor da aceleração, uma vez que esse espaço aqui, ele é lidado, fica 20, já vou aqui substituindo, 20. A aceleração eu não tenho, porque é o que eu vou encontrar, o tempo que o exercício nos deu é um tempo de 4 segundos, então você vai pegar aqui 4 ao quadrado e coloco o denominador 2 para encontrar o valor da sua resposta. Para ficar melhor, nós temos aqui, esse 2, ele vai vir para cá, multiplicando com 20. 4 ao quadrado dá 16, então nós temos 16 multiplicado pela aceleração, igual a 20 vezes 2, que dá 40. 4 ao quadrado, consequentemente eu sei que a aceleração será 40 dividido por 16. Finalizando esse primeiro momento, eu tenho que a aceleração, ela será um valor de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a parte 1 do teu exercício, encontrar a aceleração, ok? Então você toma nota, que eu vou apagar para nós darmos continuidade, tá bom? Apagando aqui, nós agora vamos aplicar isso, essa aceleração dentro do valor para as forças e encontrar a força final que ele pede, que é a força 1, ok? Perfeito? Agora nós temos a aplicação da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa e a aceleração, ok? Pelo que o enunciado nos fala, a força resultante será nada mais ou nada menos que a subtração de F2 por F1. Então você tem, nessas condições aqui, F2, menos F1, ok? Igual a massa e a aceleração. Bom, a questão me dá F2, me dá a massa e a aceleração que nós encontramos anteriormente. Vou deixar aqui em destaque que ela tem um valor de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a medida da tua aceleração. Então vamos encontrar a força que ele nos pede, tá certo? Você vai ter agora apenas que desenvolver isso para poder encontrar o valor que ele nos pede. Então força 2, a questão nos deu 50, menos força 1, que é o que o exercício nos pede, igual a massa do objeto do corpo, que será de 3 quilogramas, e a aceleração encontrada anteriormente, que é de 2,5. Então vamos deixar valores para um lado e ele nos pede variável do outro. Então eu tenho, menos F1, igual a 3 vezes 2,5 dá 7,5. O 50 está mais, vem para cá menos. F1, menos F1, igual a subtração desse valor aqui, que é um valor de 42,5 negativos. Ah, mas está negativo. O que eu faço agora? Simples. Do jeito que eu posso aqui, eu multiplico por menos 1 e concluo que a força 1, o exercício nos pede, vai ser de 42,5,5 N. Logo na tua questão, você vai marcar o item B. Certo? Essa é a conclusão do teu exercício. Meus queridos, muito obrigado pela participação de todos, está certo? Nas próximas semanas, mais conteúdos do seu livro 2, está bom? E também exercícios dentro da sua situação de conteúdo, está bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!